E aí galera, tô fazendo uma partida de CF Mobile, espero que vocês gostem E obrigado por ontem o canal, cerca de 30 inscritos Vamos só crescer agora Eu baixei um pouco no jogo pra vocês ouvirem minha voz Porque senão não dá pra ouvir nada Vou aumentar um pouquinho aqui FIER IN THE HOUSE FIER IN THE HOUSE FIER IN THE HOUSE FIER IN THE HOUSE Não acho que eles estão me недавно FIER IN THE HOUSE FIER IN THE HOUSE FIER IN THE HOUSE Valeu, valeu, valeu Eu ia morrer, velho É o que eu falei Eu ia morrer Sai daí de frente É isso, jogador Tá espirrando hoje Vou roubar aqui É isso, caiu Tão de rápido Mentira Vamo Vamo Eu vou morrer Se eu dar faca Né, eu ganho Então vou dar A partir de Acabou meio rápido Mas só pra vocês verem o jogo Se vocês quiserem Mais tipo de jogo como esse Ou jogo de fase Futebol Sei lá Vocês põem no comentário Obrigado pelos 30 inscritos Eu queria pedir uma meta De 5 likes Se vocês puderem Tá dando essa força E valeu Valeu pessoal Fui